Olha aí gente, chegando mais um Túlion do Tempo da PVSTV. A PVSTV apresenta mais um Túlion do Tempo. E Gabi continua espanchando o charme. Boa noite da banda São Tomé. E Viviane com este belo vestido também está linda. Olha só. É ele, veja a chegada do animador das festas infantis, Tico Lino. E ele chega e cumprimenta todos na maior cara de pau. Quem quer chocolate? Quem quer? Quem quer o chocolate? Quem quer? Você não quer não? Quem quer chocolate? Você não gosta de chocolate não? Quem quer? Pode nada. Ok, tem que pegar um brinde. Vai com certeza do caminho. E a meninada gosta. Agora, mais um pouco do talento de Tico Lino. Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para o aniversário da minha amiga. É só que nem dia a Gabriela. Está fazendo cinco aninhos, não é? Ela é da minha idade, pessoal. Nós somos gêmeos, sabe? Só que eu tomo muito tódio, por isso que eu estou um pouco desenvolvido. Você pode me chamar. Eu sou dos Estados Unidos, mas não é o Brasil. Mas a gente sempre nos Estados Unidos, não é? É isso aí. Então vamos pensar logo, né? Vamos pensar? Quer estar também, pessoal? Pode entrar, pode entrar. Então atenção. Atenção! Atenção! A de Brusa Marat também saiu. Não, não saiu, não. Saiu? Saiu na porta, ó. Você saiu? Então vem. Vivo! Aê, morto! Aê, vivo! Aê, vivo! Seu menininho agachou. A Gabriela agachou. Não! Não, a Gabriela não agachou. Eu vou vir. Quem vai ganhar? Então, prepare. Fecha mais a rodinha. Vamos lá. Vamos lá. Prepara. Presta bem atenção, hein? Não fala, morto. Tem que... Agachar. Vem atenção, hein? Não fala, morto. Tem que ir? Agachar. Não fala, morto. Tem que ir? E levantar. Então vamos lá. Morto, tem que ir? Agachar. Não fala, morto. Tem que ir? E levantar. Então vamos lá. Não saiu. Saiu, não saiu, ela. Saiu. Saiu. Já saiu. Já saiu. Saiu. Já saiu. Beijo, beijo. E pau, pau, hein? Não, é ela. É ela! É ela! Vamos lá. Morto. Tchau, beijinho. Agora eu quero ver. Tô grandinho, não é? Atenção aqui, vamos ver quem vai ganhar. Nosso nome? Voltamos agora com as imagens onde acontecem os principais lances da festa e o gostoso som do ambiente. Salientamos que tudo está sendo mostrado por duas câmeras de PBS TV. Eu sou o clima, uso o brinco e faço o som, sou o meu cheiro e sou o meu bom. Sou de raiz, africana, querubana, americana, meu país, eu quero mais que o país. E vem Tico Lino e o seu trezinho humano. E vem Tico Lino e o seu treino humano. Mas estão encostando, estão encostando. Vai ali pela minha direita. Vai, vale, vale ali. Tá com medo do bivai do Marcão. Mais o Marcão do bivai de nele. Vem, olha o Marcão. Vamos, mais o Marcão. Vamos, mais o Marcão. Vamos, mais o Marcão. Meu Deus, eu nunca achei Tinha banho e corpo de sereia Seus olhos lindos como a cor do mar Antes o cara era para a mão cheia Eu quero a filha, se que puder, eu quero ver o leu Tu quer me ver navegar O leu, o leu, o leu, o leu, o leu lá O leu, o leu, o leu, o meu pezinho vai navegar Seu corpo aqui se esboa no seu mar E que não deixe os queira, eu gostei Assustar pelo seu despedido Pois é igual, meu Deus, eu nunca achei Tinha banho e corpo de sereia Seus olhos lindos como a cor do mar Antes de uma bela, clara, boa, cheia Naquela vida, se que puder, eu quero ver o leu lá O leu, o leu, o leu, o leu lá O leu, o leu, o leu, o leu, o que lê, o leu Tico Lino inventando mais brincadeiras Tem menino macho aqui? Vem cá, Gabriela Você aqui, para aqui, para aqui Você aqui, você aqui, você aqui Você aqui, esse Você aqui, esse Esse balão pra você E esse balão pra você Quem vai dar o tempo? Regis! Quem vai dar o tempo pra Gabriela? Cadê os homens, meu Deus do céu? Os homens estão mais perto, já, já Pode começar, pessoal? Então, vamos ver, peraí, hein? Fica de virar pra lá 2, 3, já, vamos lá Gabriela começa a encher Porque hoje ele vem no aniversário dela Ela está enchendo Mas está voltando o ar Mas agora deu pra começar a encher Mas o resto é pontificado Tipo mão, está enchendo Pega o balão, Gabriela Tá pra lá, tá pra lá, tá pra lá Tá pra lá, tá pra lá Gabriela, Gabriela, Gabriela Vai o Regis Ai meu Deus do céu Ele parece que está na frente Vai chegar Vai Regis O pulmão de aço Depois o tipo Taiso E parece que está enchendo Vai, Gabriela Vai, vai, vai Agora, quem quer ganhar mais um brinde? Quem quer mais um som da Bandastão Tomé? Então, pausa pra Gabriela Não, tá dizendo ele Quero mais animais Faz compo, Brasil, uma compo Palmas pra Gabriela ots da Bar Diam Com vocês Tão da saltine … Ataca Liga em as det wolltenSo� da paixinha E re pedindo de balão E alegre de saldo de saudade E alegre acima de toda paixinha E dance a f Gay das marinhas E revende no frogador Dê Maria Oh Maria, oi do banhochio, não pode chorar, mas sou da cabeça na melodia, é do barriga pra fazer cabeça na melodia, E no contorno dessa dúvida A passagem de rio Ele me prenda, meu marido E no saco de rio E no contorno dessa dúvida A passagem de rio Ele me prenda, meu marido É, Maria É, Maria É, Maria É, Maria Música Estamos mostrando vários ângulos, e neste aí, uma animação especial, olha só. E agora, um pouquinho de karaokê. Peraí, a Roberta merece uma passagem pro Rio de Janeiro? É assim, quem quer vir tentar, quem quer vir tentar. Mas como for escolher o casal pra ir no Rio de Janeiro, hein? Salsa, é agora! Vai estourar! Pelo São Biritismo, na rede! Vamo lá! A galera aleca não vai estrapassa, só empurra a companhia pra cair. E está enchendo! Vai, vai! A caminho do meu lado é frito, eu tenho medo de parão! Vamo lá! Força! A maestra é cheirão, tem que nem botar fogo. Nada, nada e morre na praça da praia. Mas ela tem um pique forte, e está enchendo. Parece que vai estourar! Vai estourar! Atenção com o esplante da maestra! Vai estourar! Ui, ui, ui! Oi, ui, ui! Oi, ui, ui! Estou já passando por você, mas o que eu vou falar é minha filha? Vamo lá! A maestra está usando pés. Tis... Tis... Ui! Ui, que susto! Uoooo! Ela se abraça! O choro! Um peixe! Tis... 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 A banda são também, vamos lá. 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 Vamos lá.